Fala galera, sejam bem-vindos ao Fora da Realidade, o seu canal de realidade virtual e tudo que for muito louco Ei, ou, peraí, 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 parou tudo, parou tudo Que música é essa? Eu coloco uma coisa mais animada, senão a galera vai acabar, meu, assistindo esse negócio e dormindo, pô Aê Peraí, então vamos começar do início, vamos fazer certo isso, vai lá Fala galera, sejam bem-vindos ao Fora da Realidade, o seu canal de realidade virtual e tudo que for muito louco nessa área Que a cada dia que passa fica mais incrível Hoje eu vou falar do novo upgrade do Quest 2 e alguns jogos grátis que você pode baixar no seu headset Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações Nos últimos dias foi anunciado no upgrade V43 do MetaQuest, que inclui novas opções de gravação de vídeo e qualidade de imagem Esse upgrade vai facilitar pra caramba na hora de gravar um jogo ou se quiser melhorar a imagem do headset Porque antes eu precisava conectar o meu óculos no PC, entrar no SideQuest, fazer as configurações de gravação e imagem, desconectar o óculos do PC Pra usá-lo e quando eu desligasse ou iniciasse o mesmo, por qualquer motivo, eu precisava refazer todas as configurações novamente Com esse upgrade, eu vou poder fazer tudo isso dentro do MetaQuest sem precisar ficar configurando a todo momento Como vocês podem ver, a nova guia de câmera do menu de configuração inclui estabilização de imagem, o radio de aspecto e a taxa de quadros e opção de qualidade de compactação Bom, essa atualização ainda não está disponível pra fazer, mas se você quiser fazer antes de estar disponível no seu óculos Você pode ir até o site PTC, que eu deixei o link abaixo O PTC quer dizer Quest Public Test Channel PTC é um programa de acesso antecipado do software da versão do MetaQuest Quando você se inscreve, você pode obter acesso antecipado à versão do software não lançada antes do lançamento público Com isso, você ajuda os desenvolvedores a melhorar o headset Então vamos aguardar mais informações sobre essas atualizações E agora vamos pra parte que você está mais interessado, que são os jogos de realidade virtual grátis De graça, na faixa, não custa nada, é free E só deixando claro que esses jogos são experiências de games gratuitos que eu achei divertido Sei que existem outros jogos, se você quiser deixar os comentários de outros jogos grátis Que você achou muito louco, só deixar lá nos comentários que a gente vai trocando ideia E abaixo, eu deixei o link de cada jogo pra você poder fazer o download Vamos para o primeiro jogo, Battle Talent Achei bem louco o cenário, a imersão que o jogo traz também é bem legal Tem vários tipos de inimigos, armas, masmorras Me surpreendeu esse jogo por ser gratuito Lógico que é um modo que eles estão ainda de testes Acredito eu que se eles investirem bem, esse jogo vai fazer muito sucesso Próximo game, Pavlovchak Muitos de vocês já devem conhecer esse jogo É aquele estilo Call of Duty, jogo de tiro, multiplayer Vale a pena baixar, é gratuito ali, você pode baixar na plataforma do Quest Então vai lá e se diverte com esse jogo, é bem bacana Indo para um jogo totalmente diferente agora, o Liminal Vou explicar rapidamente sobre ele porque ele é muito interessante São mais de 60 experiências, telas, que vão te acalmar, vão te inspirar ou deixar você acelerado Você escolhe os jogos, a experiência de acordo com o seu estado de espírito E esse jogo, ele foi desenvolvido por neurocientistas e psicólogos Para induzir e aumentar os estados emocionais e cognitivos das pessoas É bem bacana, é interessante, vale a pena você... Grátis? Vai lá, baixa Vale a pena conferir porque eu tive umas experiências bem agradáveis assim É um negócio bacana, bem diferente Gun Riders É bem divertido, mas eu confesso que fico meio enjoado ali Com aquela vontade de vomitar às vezes É um jogo de tiro, multiplayer Você pode voar, customizar o seu personagem Tem vários mapas para jogar É bem bacana e divertido para jogar com a galera Recomendo também E grátis O Gorilla Tag Você pode jogar com um monte de gente O gráfico não é um dos melhores Mas quando você joga com uma galera, fica super divertido Outro jogo que muitos de vocês já devem conhecer Que é o Echo VR, né? Que é um jogo... É um único jogo multiplayer Que é free to play, né? Com competição 4x4, né? Que a gravidade fica a zero Algumas escolas nos Estados Unidos Já estão até fazendo campeonatos com esse game Eu já joguei Eu sou ruim pra caramba Preciso treinar mais Mas eu recomendo aí Vocês terem uma experiência com o Echo VR O Ancient Dungeon Sei que parece um Minecraft Mas se você é fã Vai gostar do jogo É grátis e divertido Então, baixa lá Eu acho incrível esses games Que estão sendo desenvolvidos Onde você pode expressar sua criatividade E se você é uma pessoa criativa O Gravity Sketch possui uma ferramenta de criação intuitiva Onde você pode expressar suas ideias em 3D e em tempo real Você também pode importar imagens, vídeos e arquivos 3D JPEG MP4 Enfim Você pode fazer quase tudo no Gravity Sketch É uma boa ferramenta pra você que quer aí desenvolver a sua criatividade Golias jogando com a realidade Esse jogo está sendo considerado uma das melhores histórias feitas em VR até o momento Ao entrar nesse game, será contada a história de uma pessoa que viveu isolada por anos em um hospital psiquiátrico E esse game ganhou um prêmio por isso Vai lá fazer o download gratuitamente e veja como você vai se emocionar e ter uma experiência interessante nesse jogo Outro jogo é o Bait Na vida real eu não gosto de pescar, sou ruim pra caramba, não tenho paciência Mas esse game é bem divertido É bacana, é uma experiência diferente que você tem ali pescando ali Recomendo também E outro é grátis Custa nada, baixa lá De Forgot É um jogo com ambiente futurista e sinistro A jogabilidade é bem bacana e você pode personalizar os personagens Enfim, vale a pena você conferir também É um jogo bem bacana O Gym Class Basketball VR É um jogo que dá pra jogar com os amigos ali É multiplayer e dá pra jogar com até oito pessoas E você pode praticar arremessos, passes, enterradas, né não, Michael Jordan do game? Mission ISS É um simulador bem bacana de uma estação espacial internacional Você aprende a se mover e trabalhar em gravidade zero Usando os controladores da nave Cara, é um negócio bem bacana Você faz uma caminhada espacial e os astronautas reais mesmo, da NASA Guiam você por meios de vídeos e imagens Então é um outro game que você pode ter uma experiência única Só não vale vomitar, velho Que o negócio é punk Esses são alguns dos jogos grátis e divertidos que você pode fazer o download na plataforma do Quest Eu deixei o link de cada um deles na descrição E se quiser compartilhar, deixe nos comentários mais jogos que são grátis Obrigado a todos por assistirem esse vídeo E não se esqueçam de se inscreverem no canal Deixar o seu like e clicar no sininho para receber as notificações Aguardem que o próximo vídeo vai ser fora da realidade Um grande abraço a todos